Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. A Ilha do Sal acolhe a partir de hoje e nos próximos dois dias a primeira reunião das Armadas Africanas, encontro que reúne cerca de 80 delegados em representação de 38 países com o objetivo de analisar os desafios comuns de segurança marítima no continente. Na abertura, o primeiro-ministro destacou a importância do reforço da segurança e da defesa com os Estados Unidos, tendo em conta a posição estratégica de Cabo Verde no Atlântico Médio. Esta primeira reunião das Forças Marítimas Africanas tem como propósito implementar um novo modelo de engajamento que combina os três simpósios de liderança sénior, tradicionalmente realizados durante os exercícios regionais da NAVAF, num único evento em todo o continente. Acolher esta cimeira é, segundo o primeiro-ministro Ulisses Corrêa e Silva, uma grande distinção para Cabo Verde. Após os discursos da abertura, o primeiro-ministro Ulisses Corrêa e Silva e o secretário de Estado da Marinha dos Estados Unidos, Carlos del Toro, e o comandante da Força Naval Africana estiveram reunidos, encontro que permitiu o reforço das boas relações entre Estados Unidos e Cabo Verde em matéria de segurança e defesa, sobretudo da segurança marítima. Nós temos uma vasta zona marítima que precisamos ter cada vez mais proteção relativamente a situações de tráfico, estamos a falar de tráfico de droga, tráfico de pessoas, crimes transnacionais, mas a proteção também económica, relativamente à pesca ilegal, e posicionar Cabo Verde com um parceiro credível na Aliança para a Segurança Cooperativa. A Segurança Cooperativa quer dizer nós participarmos naquilo que é também um objetivo comum, particularmente da Cabo Verde com os seus parceiros, como Estados Unidos da América, Brasil, União Europeia, países da União Europeia e o Reino Unido. É nisto que estivemos a conversar e a definir um conjunto também de compromissos comuns, no sentido de reforçarmos a nossa capacidade de intervenção a nível da Guarda Costeira, de termos cada vez mais condições tecnológicas de intervenção. A realização desta reunião, segundo o secretário de Estado da Marinha dos Estados Unidos, Carlos Del Toro, demonstra o engajamento dos Estados Unidos em ajudar os seus parceiros africanos no combate a ameaças comuns. É uma honra estar aqui enquanto representante da Marinha dos Estados Unidos e em representação do presidente Biden, o que mostra que estamos empenhados em trabalhar com nossos parceiros africanos em todo o continente, em especial com Cabo Verde, para que juntos possamos combater as ameaças que são comuns a todas as nações, nomeadamente a pirataria, pesca, ilegal, o crime organizado. Portanto, estamos aqui nesta primeira histórica para entendermos melhor os desafios para que coletivamente possamos trazer a tecnologia e conceber as operações necessárias para enfrentar essas ameaças juntos e mais fortes. Nesta primeira reunião das Forças Marítimas Africanas participam mais de 80 delegados e chefes internacionais de marinhas, guardas costeiras e infantarias navais de 38 países, incluindo o Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.